E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês em detalhes o notebook da Acer, o Aspire 5 A515-57. É uma linha com processador i5 de 12ª geração, com video on-board Ultra HD Graphics XE, 8GB de RAM, SSD NVMe de 512GB, tela Full HD e Windows 11 Home. Então começando aqui pela tampa, uma tampa toda de alumínio, abrindo aqui o computador vocês encontram ele também nesse tom de cor aqui. Ele conta com essa tela Full HD, aqui tem algumas especificações, aqui fala que é um computador que ele conta com porta Thunderbolt, Então aquela USB-C que é a exemplo do meu notebook, o Predator da Acer, ele não tem Thunderbolt na USB-C, então não posso botar uma saída de vídeo aqui. Esse modelo de notebook aqui, ele já conta com isso. Aqui desse lado aqui ele tem poucas conexões, vocês podem ver que ele é bem fino, ele conta aqui com os LEDs indicadores, aqui de ligado, de bateria. Também conta com uma porta P2, é uma saída de áudio e uma USB 3.0 e aqui também aquela porta que é para travamento do computador. Vindo para o outro lado, aqui ele tem um pouco mais de conexões, ele tem aqui o jack de energia, aqui ele conta com essa porta de rede, aqui HDMI e mais duas USB 3.0. No caso desse computador, as três USB, elas são 3.1 e aqui a USB-C com Thunderbolt que eu falei para vocês. Pode ver que realmente o computador é bem fino, então bem fácil de estar transportando, levando para cima e para baixo, não vai estar pesando para vocês. Aqui vindo para a parte do tutepad, um tutepad bem grande, ele tem um teclado normal, esse do tipo membrana, ele conta com LED indicador aqui do Caps Lock, não conta com LED aqui indicador no teclado numérico, mas como é um computador de 15.6 polegadas, ele conta com um teclado numérico, isso facilita bastante para o uso no dia a dia. Ele conta com uma webcam normal de 720p, então não é nada demais aí, é o padrão do mercado hoje em dia. Aqui ele conta com o adesivo do Core i5, esse adesivo aqui mostra que é um i5 de 12ª geração. Vindo aqui para a parte de trás do computador, sempre gosto de mostrar todos os detalhes, então cada modelo da Acer aí, mesmo sendo a Aspire i5, sempre muda alguma coisa. Vocês podem ver aqui que as saídas de ar ficam aqui na parte de trás, e aqui a parte de baixo, vocês vão ver que ele conta com dois coolers, não sei se eu vou conseguir mostrar bem no vídeo aqui para vocês, mas esse modelo conta com dois coolers para refrigeração, então ele é um computador aí que promete ter um bom ganho de refrigeração em relação às séries anteriores aqui. Aqui tem mais um pouco algumas especificações dele, ele conta com um carregador de 19V a 4,7A. Ele é a linha Aspire i5, e esse em questão é o A515-57. Aí aqui o A515-56, 5J, isso as variações aí da quantidade que vem de memória, a quantidade que vem de SSD, também aqui embaixo vocês podem ver que ele tem um par de alto-falantes. Pelo incrível que pareça, tem computadores aí no mercado que não tem som estéreo, então só para deixar claro aqui para vocês. Essa é a fonte de alimentação dele, como eu mostrei, ele é de 19V a 4,74A. É uma fonte de 90W, essa é a fonte original dele, ela está vindo com esse padrão novo aqui da Acer de carregador, podem ver que é um plug bem pequeno mesmo, e aqui o conector, esse nosso padrão brasileiro normal aí. É um computador bem fácil aí de estar fazendo upgrades, então é só remover esses parafusos e puxar essa tampa aqui, e aí é fácil de estar acessando SSD, memória e tudo mais, é um computador aí que permite fazer upgrades tranquilamente. Ele é um computador bem rápido, então vocês ligam ele aí, por conta dele ter um NVMe, ele carrega o sistema super rápido, tudo é bem fácil de estar mexendo nele. Ele conta com uma aplicação da própria Acer aqui, o Acer Sense, que é esse programa aqui, então nele vocês conseguem estar vendo sobre memória RAM, uso do processador, temperatura, tempo restante de bateria, também vocês conseguem estar deixando ele aqui em um modo para mais alto desempenho, um modo mais econômico, várias funçõezinhas aí que vocês podem estar mexendo nele, também tem aqui algumas opções de verificação, então vocês conseguem estar vendo o estado de saúde de bateria, conseguem estar vendo alguma calibração para bateria, conseguem estar vendo aqui qual que é o modelo do NVMe que tem nele, também que tem de espaço, vocês conseguem fazer algumas verificações, também tem a questão da memória, conseguem estar fazendo algumas otimizações e tudo mais, então é bem completo aí, ajuda bastante, querendo ou não aí, tem várias funçõezinhas aí que vocês podem estar utilizando. Ele conta com Wi-Fi 6, então ele tem os padrões 802.11ax, e também conta com o Bluetooth 5.1. Aqui fazendo um pequeno teste da qualidade da imagem, é uma tela Full HD, mas do tipo TN, é uma tela de 60 Hz, vou abrir um vídeo aqui em tela cheia, é um vídeo do meu canal, um vídeo que eu fiz de drone, só para vocês verem aqui um pouquinho, como fica, ó, vindo para o lado, o que muda na imagem, em relação à visão de frente, também de cima para baixo, de baixo para cima, a imagem eu noto que ela não perde muita qualidade, então ela se mantém boa, vindo mais aproximada, aqui dá para ver que a qualidade realmente é boa desse computador, fazendo um pequeno teste de som aqui, caso vocês queiram ter uma real noção, aconselho vocês a utilizarem o fone de ouvido, Então, eu considero o som dele bom, é um som, como eu disse, assim, da webcam, é o padrão, assim, para esses computadores de hoje em dia, assim, não fogem, não é nada discrepante do que já é apresentado por outras marcas. É um computador que funciona bem, é um computador que funciona rápido, então, todos os programas que vocês precisarem estar abrindo aí, eles vão abrir bem, vão abrir rápido, vão funcionar bem, vai sobrar processador, vai sobrar memória, é um computador aí para quem quer trabalhar, seja no escritório, seja trabalhar com programação, vai funcionar bem, é um computador que vai atender, é um computador aí para quem quer usar para estudos, um computador para estar assistindo filmes e séries aí, então, tudo vai funcionar bem, ele tem uma boa qualidade da imagem, uma boa qualidade de som, boa conectividade aí para estar ligando uma segunda tela, então, é um computador aí que vai atender a boa parte do público, é um computador recente, com processador recente, memória boa, então, eu, ao meu ver, é um excelente custo-benefício ao preço que está esse computador, e qualquer outra dúvida que vocês tenham aí, vocês podem estar me perguntando aqui nos comentários, que eu sempre procuro ajudar todo mundo aí. Como vocês puderam ver nesse vídeo, tentei trazer alguns detalhes técnicos, mas também detalhes estéticos, mostrar para vocês de perto como é todo esse modelo de computador, e também estou deixando na descrição desse vídeo, o link para a compra do mesmo, então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse modelo, o link oficial para a compra dele está aqui na descrição do vídeo, então, vocês podem comprar o mesmo modelo, sem erro aí, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, eu sempre procuro responder todo mundo, tem outros reviews aí que eu fiz no mesmo estilo de outros notebooks da Acer, de outras marcas também, e qualquer dúvida é só perguntar aí, deixo o convite aí para vocês verem os demais vídeos do canal, se inscreverem no canal, curtam esse vídeo, isso ajuda demais, é um canal pequeno, mas sempre procurando trazer conteúdo que agregue a todos. Um abraço a todos e fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau!